Enquanto vereador parlamentar na minha cidade, na MA203, vim aqui numa situação bizarra onde várias pessoas me mandaram mensagem, várias pessoas me cobraram uma atitude enquanto vereador dessa situação aqui, estamos aqui na MA e um cidadão, não sei quem é, decidiu colocar esse muro aqui, mas um detalhe, esse muro não é a frente de uma residência, não é a frente de um terreno, esse muro é uma rua, então assim, como é que pode uma pessoa decidir fechar a rua e dizer que a rua é dele? Não pode um indivíduo dizer que é dono de uma rua, colocar um muro e impedir o direito que é sacramentado pela Constituição Brasileira, que é o direito de vim, onde várias pessoas que tem casas aqui, que tem terrenos aqui, estão impedidas por conta desse muro aqui. Bom meus irmãos, ainda aqui na MA203, vou aqui, estou aqui falando com o irmão Antônio, o irmão Antônio que é morador antigo deste bairro, o irmão Antônio, acerca do problema desta rua aqui que foi fechada, essa rua sempre existiu, já tem muito tempo, me diga algo sobre isso. Ela sempre existiu, essa rua aí, sempre, desde quando eu estou aqui no começo de tudo, de 99, acho que em 1999 essa rua aqui já estava, já tinha ela aí, toda ela, sempre aí, todo tempo. Meus amigos, ainda aqui na MA203, onde eu mostrei aquele problema onde o cidadão invadiu a rua, e estou ouvindo alguns moradores antigos aqui, ouviu o irmão Antônio, e chamei aqui o pastor Zé Carlos, o pastor Zé Carlos, que é morador antigo, conhece a história da rua, e eu vim aqui pegar o depoimento dele. Pastor, o que você tem a dizer dessa situação de um cidadão, um morador, não sei quem é, invadir uma rua que, segundo o irmão Antônio me falou ali, há mais de 20 anos essa rua já existe? Verdadeiro, hoje em dia tem palavra, porque todo mundo sabe que é uma rua, eu estou aqui há 16 anos já, no altar da base, nasci na Raposa, conheço essa situação outro dia, quando o cara estava fazendo essa rua, eu levei um espanto, até porque, como é que o cara vai fechar uma rua, que dá acesso a outras casas, a outros locais, a outros terrenos, que antigamente também, essa rua, antes daquela rua do Teodoro ter aberta, eu não despeço que o Teodoro disse, para ir para a praia, o que eu acho, é que há uma situação muito errada, que tem que ser corrigida, porque se acontecer de um cidadão fechar uma rua de um bairro desse aqui, que é um bairro nobre, que todas as ruas são dessa forma, vai gerar uma polêmica para outras pessoas fecharem a rua, vai gerar a rua. . . . . . .